Fala galera, bem-vindo do canal, mais um vídeo que vocês estão vendo aqui... Opa, o cara tá aqui. O cara tava perdido ali. Vamos lá, galera. Vocês estão vendo aí mais um Spider-Man, tô aqui com o novo uniforme. Vamos lá. Vocês estão vendo aí mais um uniforme novo. Mais um assalto ao banco. Caraca, que ninguém merece. Caraca, cara. Eu não vejo a hora de Spider-Man e de novo falar de ciências. Lembra da nossa primeira luta? Eu, o Jota, o Jota, você só, idiota! Você pula demais! Toma essa questão de opinião. Agora eu posso fazer mais estrada. Por que você tá fazendo isso, Jerman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Não, 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 não. Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer me reconhecer? Então deixa eu pegar o dinheiro. Foi mal, não vai rolar. Vou tentar outra coisa. Cara, o negócio aqui, ele é meio... Eu nem uso mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! Bom, o mal é, Jerman? Se você me disser se aqui tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro, eles deixaram muito bem claro. Caraca, cara, não dá. Cadê esquiva? Se você me disser se aqui tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro, eles deixaram muito bem claro. Você tá me assustando, Jerman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se você era tão pessoa. O que eu não quero mais a fortes das bancas? Espera. Você disse esses masterazos. Para que eles querem o dinheiro? Não sei. Quando eu acabar o serviço, eu vou embora. Agora eu consegui. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa. Você não viu o que eu vi. Vai comer. Seu filho da... Agora é sério mesmo. Hora de se mexer. Fica parado. Eu mais queiro do que mesmo. Caraca, cara. Não dá. Hora de se mexer. Agora é sério mesmo. Hora de se mexer. Tá conseguindo dois lados. Você provocou essa ruína. Literalmente. Tá doido, cara. Então... É difícil. É tipo assim... Parece que... Dá pra assinar a hora, mas não dá, não. É complicado. É complicado. Isso aí. É aquela situação, cara. É mais um... O jogador é todo seu agora. Muito bem. Temos uma tela especial pra ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando com a gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim de ar. Oh! O Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícias. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanto apagou isso você fez àquele bócio? Você... Não. Não. Ah, não devias ter perguntado. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí. Explora a cidade para seus equipamentos e habilidades. Aliás, vamos fazer mais uma missão aqui. Não vou nem parar, não. Raijou. Vamos ver aqui o que o Harry tem aqui pra gente. Oi, amigão. Essa estação peça a matéria particulada no ar. Bom, deve ser algum tempo científico pra isso, mas, resumindo, o excesso não é bom. As leituras são preocupantes, mas inconsistentes. Só vou descobrir mais textão das emissões perto daqui. O problema agora é outro. O aparelho de amostragem detectou partículas tóxicas. Melhor verificar. Essa saída de vapor é um bom lugar pra conversar. Tem alguma coisa errada aqui. Melhor verificar. Tá, aqui foi. Vamos ver essa daqui. Beleza. Ah, essa aqui foi fácil. Isso certamente não afeta só um prédio. Muitas pessoas estão em perigo. Seguir o rastro. Seguir o rastro. Seguir o rastro. Vamos lá, mais uma Vamos ver alguma amostradinha sobre isso Tá, isso aqui Não, não é você Você Isso aí Tem ácido nítrico também E mais alguma coisa Todo o caminho certo Só preciso continuar seguindo o rastro Isso é mais complicado do que eu imaginei Toda a vizinhança corre perigo com isso Aqui, ó Nossa, que cheiro horrível Vamos ver o que é isso E faz três Isso aqui por enquanto é fácil Etanol Por que isso não me é estranho Etanol Isso me parece familiar Mercúrio, nitrogênio e etanol Tenho que voltar ao rastro Quando terminar Vou avisar o departamento de saúde Para que verifiquem os moradores Acho que descobri o problema Substâncias cáusticas Estão vazando daqueles barris Direto no encanamento Precisou limpar tudo rápido O cálcio e o silicone E o concreto Tornam um material ideal Para a absorção Vou ter que fazer uma bagunça Para arrumar a bagunça Isso Isso Só mais alguns barris Último Tenho nem ficar Suma dessa coisa Pera, me falta o que aqui? Oh, coisa Pronto Fechar a grade de inteira Daí pedir mais vazamentos O dia está sendo muito pior A estação de pesquisa do Harry mostrou Porque deve continuar funcionando Tá doendo Beleza Agora mandou a porta de pesquisa Vamos ver depois A gente pega mais um uniformezinho novo Um Um Estão bem ocupados hoje Invadindo várias propriedades do Fisk Estão fazendo isso agora? Droga Está pensando no que eu estou pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso Tem alguma propriedade do Fisk Que não foi atacada ainda? Deixa eu ver Reportaram muita atividade Em um dos estaleiros dele Em qual é o site? Valeu, Yuri Vamos conferir Caraca, carilão Beleza Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dê seu like Você tem ideia Do que o Fisk faz Nesse estaleiro? Não faço ideia Vou enviar um policial Para te encontrar lá O nome dele é Jessson Davis É a área dele É um bom policial Trabalho no caso do Fisk Se alguém sabe O que está acontecendo Nesse estaleiro É ele At Grand Central Gente, eu vou ficando por aqui Dessa aqui é a fase do próximo vídeo Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreve no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu Tchau 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 Tchau